Deus te abençoe e renova o dama para a sua vida, você é uma bênção. As escolhas que nós fazemos hoje vão determinar e respingar, refletir no futuro. O futuro vai acontecer, mas o que vai acontecer nesse futuro é o que você plantar, é o que você semear e o que você regar hoje no presente, como você tem plantado ou o que você tem plantado. Não tem como você plantar milho e colher feijão, não tem como plantar melancia e colher maçã, é o que você planta e é o que você rega durante a sua caminhada. É que vai apontar como será o teu futuro, por isso a reflexão. Analise bem quais sementes você tem lançado nessa terra que é a sua vida. Deus te abençoe e reflita sobre isso, se inscreva no canal Renovar da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023. E lembre-se, Jesus está voltando para a parte.